Eu tenho batalhas a serem vencidas E por alguns momentos eu olho assim para elas e digo Senhor, essa batalha ela me consome E ela me mostra toda a minha limitação, toda a minha incapacidade Essa batalha também ela me revela toda a minha fragilidade Mas o Senhor ele faz questão de nos mostrar na sua poderosa palavra Que ele é Deus que concede estratégias Ele é Deus que ensina Ele é Deus que dá entendimento, sabedoria e visão espiritual nas batalhas E ele é Deus que nos dá capacitação por completo para as batalhas serem vencidas Deixa eu falar uma coisa aqui para você Mulher, esposa, dona de casa Você marido, você profissional, o que quer que você seja Pai Deus ele não seria irresponsável para te colocar no meio de uma batalha E te deixar sozinho Assim como você não seria irresponsável Em colocar um filho seu no mundo E abandoná-lo O que quer que um pai, o que quer que uma mãe faz Ele ensina os passos Ele ensina os seus filhos a pescar, não é assim? Eu sou mãe E esse é o meu trabalho de todos os dias E eu Coloco todos os meus esforços para ensinar as minhas filhas Para capacitá-las para a batalha Para capacitá-las para essa vida Para ensinar a elas o que é mais importante O que é prioridade Ensinar a amar a Deus Acima de todas as coisas E lutar pelo reino Não é diferente O nosso Deus que nos ensina pela sua palavra Que nos ama com um amor Semelhante ao amor de mãe Ao amor de pai Ele não seria irresponsável De nos soltar nessa terra aqui De qualquer jeito E dizer Te vira aí, não Quando o Senhor Ele subiu ao céu Certa vez Ele disse assim Olha Eu vou para o Pai Só que Vocês não ficam sozinhos não, tá? Eu vou deixar com vocês O meu Espírito Santo O Consolador Olha que coisa linda Jesus Sabendo já que a gente É precisado de um consolo Para vencer aqui as lutas da terra Consolador Fala daquele Que enxuga as nossas lágrimas Consolador Fala daquele Que nos abraça No momento de dor Consolador Fala daquele Que nos traz uma palavra de ânimo Quando a gente quer desistir Ei Me ouve Conta com esse Consolador Na tua jornada Nessa terra As batalhas Que aos seus olhos Parecem impossíveis Deus Ele te mostra Ele mostra pra mim Ele mostra na sua palavra Que pra ele Não existe batalha grande demais Não existe inimigo forte demais Não existe exército numeroso demais Deus Deus ele mostra na sua palavra Que o grande é ele Que o maior é ele Que o mais poderoso é ele Que o soberano é ele E você pode contar com esse Deus Que não muda O mesmo Deus do passado Amado É o Deus do presente Ei Você serve Aquele mesmo Deus Que abriu um mar vermelho Pra o seu povo passar Você serve ao mesmo Deus Que ressuscitou Lázaro Você serve ao mesmo Deus Que quando viu Que o seu povo Estava caminhando no deserto E precisava de comer Ele mandou o pão Pão caindo do céu Como explicar isso? Não tem explicação Dentro de uma lógica humana Amada O teu milagre Ele não se explica Dentro de uma lógica humana O que Deus vai fazer Por você Não se explica Com palavras humanas Limitadas Mas o que ele vai fazer Ele vai Juízes 6 e 12 Deixa eu ler aqui A palavra de Deus Pra tua vida Então O anjo do Senhor Apareceu a Gideão E lhe disse O Senhor O Senhor está com você Poderoso Guerreiro Sua Bíblia pode estar dizendo assim O Senhor é contigo Varão valoroso É a mesma coisa Apenas uma tradução diferente Eu gosto sempre de ler Na nova versão internacional Que é uma versão da Bíblia Que diz a mesma coisa Só que com uma linguagem Mais Atualizada Contemporânea Uma linguagem Mais apropriada Uma linguagem Que a gente entende melhor O Senhor está com você Poderoso Guerreiro Deixa eu te contar aqui A história de Gideão E você Com certeza Vai achar Algo aí Em comum Com Gideão Talvez você diga assim É um pouco Parecido Ou é muito Parecido Com a minha história Mas algo em comum Você vai encontrar Com Gideão Deixa eu lhe falar aqui Sobre esse grande Homem de Deus Que venceu Uma batalha Impossível De ser vencida E assim Como eu estou contando A história de Gideão Aqui Eu já quero profetizar Para você Você vai contar A sua história também Você vai contar A sua história também Você vai contar Uma história De vitória Gideão Olhou Para um exército Enorme 135 mil E ele apenas Com trezentos 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 homens Amado Amada Do Senhor Uma batalha Dessa É matematicamente Impossível De ser vencida Ah Mas é bom Que seja assim mesmo Porque a glória Ela fica toda Para Deus Você está entendendo Que Deus Ele não gosta De pegar outro gigante Para derrubar o gigante Você está entendendo Que Deus Ele Ele não gosta Pelo menos eu não vejo Assim na palavra Deus Ele pegando um poderoso Para 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 glorificar O nome do poderoso Deus Ele pega o Davizinho Deus Ele pega o Davizinho E coloca Diante do gigante Para que todos olhem E digam assim Oh meu Deus É impossível Tadinho Vai ser esmagado Igual uma barata Não espere Ser grande Para Deus te usar Não espere Ter inteligência Suficiente Para Deus Fazer algo Porque o que Ele quer fazer Ele vai fazer Com você Assim do jeitinho Que você é O que Deus Quer fazer Ele vai fazer Com você Exatamente Assim do jeitinho Que você é Limitado Pequenininho Te falta Tanta coisa Não é verdade Você olha Para você mesmo E diz assim Mas Deus Porque logo eu Falta isso Falta aquilo Eu não tenho isso Eu não tenho Uma habilidade Por aqui Eu não tenho Um conhecimento Eu não consigo Eu sou tão falho Deus vai usar você Do jeitinho Que você é Aqui estava Gideão E nessa época Aqui o povo De Deus Estava sofrendo Demais O povo de Deus Estava sendo Perseguido Demais Era sempre assim O povo de Deus Passava um tempinho Tranquilo De paz Mas aí o povo Se esquecia de Deus De novo E começava A sofrer De novo E parece até um pouquinho O povo de Israel O povo de Israel Pecou contra Deus E por isso E por isso ele deixou Pense Pense no negócio ruim É a gente ter que Disciplinar os nossos filhos Eu particularmente Detesto fazer isso Mas a gente tem que fazer E a gente faz Porque a gente ama Quando a gente disciplina Os nossos filhos A gente está mostrando Para eles Que a gente não desistiu Porque a gente não disciplina Quem a gente não ama Quem a gente não ama A gente não se importa muito Ah, você quer fazer errado Vai lá e faz Mas com o filho A gente não faz isso não O menino erra A gente conserta O menino erra A gente conserta O menino erra A gente conserta A gente está lá Porque isso é amor Que Deus bota no coração Da gente Para que a gente possa Guiar os nossos filhos Nos caminhos retos E Deus faz assim com a gente A gente erra Deus está sempre disposto A nos consertar Sempre disposto A ajustar O que precisa ser ajustado E Ele cria situações Para colocar tudo no lugar Ei Não se assusta Com essa situação Deus está Criando O ambiente propício Para que tudo Se encaixe E para que tudo Fique no lugar Que deveria estar Em todas as coisas Amada Você é muito mais Do que vencedora Em todas as coisas Amado Você é muito mais Do que vencedor Olha aqui o povo de Deus Sendo dominado Sete anos O que que acontecia? Os inimigos Os inimigos vinham E o povo de Deus Ficava se escondendo Porque não tinha mais força Para lutar Se escondiam Nas cavernas Se escondiam Nas montanhas Por que? Porque os midianitas Porque os midianitas Ou os inimigos Eles eram muito mais fortes Eram exércitos numerosos Sabe o que acontecia Aqui nesse tempo? Todas as vezes Que o povo de Deus Plantava Os inimigos vinham Os midianitas Os amalequitas E destruiam As colheitas Era para massacrar O povo Era para o povo Morrer de fome Era para o povo Ser humilhado Eles não deixavam Nada para os israelitas Viverem Se você quiser conferir Juízes 6 Não deixavam Nem ao menos Uma ovelha Uma vaca Ou um jumento Diz a palavra de Deus O que os inimigos Podiam fazer Para massacrar Os israelitas Eles faziam Nessa época Aqui de Gideão Mas chegou um tempo Que Deus disse Tá bom Acabou Já ajustei Precisava ser ajustado Chegou o tempo Do meu povo Agora se levantar E tomar uma atitude Sempre chega esse tempo Na nossa vida Amada Amado do Senhor O tempo em que Deus Ele Ele permite Os inimigos Nos massacrarem Por propósitos Mas chega o tempo Que Deus disse Tá bom Basta Ela já Chegou Ela já foi modelada Do jeitinho Que ela precisava ser Por propósito E eu não vou poder Nem saber explicar O propósito Aí na tua vida Mas Deus Ele vai te contar Ele vai Te contar O necessário Para você prosseguir Mas chega o momento Que Ele diz Vamos lá Acabou Aí a Bíblia conta Que um anjo do Senhor Veio Até Gideão E Gideão Estava malhando O trigo No lagar Que era um tanque De prensar uvas Malhando trigo Num tanque De prensar uvas Porque Ele estava Se escondendo Se escondendo Dos midianitas Eu imagino Agora um homem Um homem De cabeça baixa Um homem Prostrado Um homem Cansado Um homem Sem força Um homem Envergonhado Essa era a situação De Gideão Eu me lembro Eu me lembro que uma vez Eu cheguei no hospital Da restauração Como deputada estadual Quem acompanha a gente Sabe que Eu sempre Estive dentro dos hospitais Perto do povo Levando as demandas Fazendo as denúncias E nesse tempo Eu me lembro Que algo me marcou demais Onde eu cheguei Naquela sala Repleta de leitos Lotados E lá tinha um homem Um homem Que até eu me recordei Painho Meu pai Pastor Técio Porque ele tinha A aparência Assim O corpo dele Eu via que ele era um homem Já na sua idade Dos seus 50 60 anos Ou 60 Por aí Eu via que ele era um homem Que Ele era forte Ele era forte O corpo dele Tinha estrutura Como o do meu pai Meu pai é um Coroa de 60 Pra lá um pouquinho Quem conhece Pastor Técio Mais intimamente Sabe Ele gosta de jogar vôlei Ele caminha na praia Ele é disciplinado Como A grande maioria Dos militares São Disciplinados Nos exercícios Na alimentação Vai viver muito Muita saúde Ele tem E era exatamente assim Um homem que estava Sentado Deitado Lá no leito Do hospital Da restauração Mas tinha um problema O problema de saúde Tinha caído Tinha caído Tinha quebrado a perna Estava já ali Há dois Três meses Precisando de uma cirurgia E não conseguia Marcar aquela cirurgia E eu fui até lá Atendendo a solicitação De alguns pacientes E eu olhei pra ele Conversei com ele Quando eu comecei a conversar Eu vi um homem forte Mas eu dei uma palavra Pra ele E ele começou ali A chorar Eu não esqueço Ele começou a chorar E deu pra sentir ali O que aquele homem Estava sentindo Eu vi que ali Tinha um pai de família Um homem que sempre Trouxe o sustento Pro lar Um homem que Sempre se esforçou Pra não faltar Com as suas responsabilidades Um pai Um avô Que estava Já há mais de dois meses Dentro de um hospital Querendo se tratar Querendo voltar pra casa A sua família Precisava dele Os seus netinhos Ligavam todo dia pra ele E ele estava ali Incapacitado Incapacitado Ele estava ali Como se estivesse Amarrado Pelo seu problema De saúde E pelo descaso Também da saúde pública Das autoridades Mas isso não vem ao caso Eu trago o seu Pensamento agora Pra o que aquele homem Estava sentindo Ele estava pra baixo Ele estava acabado Emocionalmente Com saudade de casa Com sentimento De impotência total Como homem Não poder prover O que a sua família Precisava Como homem Que sempre foi Cheio de saúde E agora está ali Acabado Destruído E ele chorou Enxergar derrota Ele só conseguia Viver escondido Recuado Não tinha mais o que fazer Era um fracassado Era um perdedor E ali Estava agora Um homem Malhando o trigo Num lugar que não era Pra malhar trigo Porque o trigo Ele era malhado Na era Que era um lugar amplo Um lugar arejado Mas ele estava malhando Mas ele estava malhando Lá no tranco De prensar uvas Porque era um lugar Escondidinho Porque se os Os midianitas Se os inimigos Vissem Gideão Malhando o trigo Ali Ou o pouco de trigo Que ele conseguiu semear Se ele estivesse Num lugar amplo Aberto Arejado Certamente Os inimigos Viriam atacar E roubar Aquele trigo E iam deixar O povo Sem aquele pouco Sustento Ah Adiante daquele sofrimento Gideão Já estava assim Cansado de lutar Humilhado Talvez hoje Você esteja nessa situação E você está se sentindo Exatamente assim Até envergonhado Envergonhado Porque você achava Que iria ser De um jeito Envergonhado Porque você Achou que A notícia boa Ia chegar E a notícia boa Não chegou Você achava Que você Iria conseguir Que você Conquistaria Ali o que você Sempre almejou E aí Chegou o dia ruim E você Foi atacado Pelos seus inimigos E a desgraça Chegou Sobre a sua vida E você agora Preferiu se esconder Você agora Foi para o seu cantinho Aí E preferiu Ficar Reservado Reservada Mas olha Tem uma saída Para você Você vai enfrentar Em nome de Jesus Primeiro Amado Acorda aqui Nós já vamos orar Segura esta palavra Primeiro você Precisa mudar A sua atitude Mudar A sua atitude Deus Ele queria usar Gideão Ele sabia Que Gideão Estava se sentindo Um nada Ele sabia Que Gideão Estava humilhado Ele sabia Que Gideão Estava envergonhado Um zero A esquerda Um mané Um zé puxudo Ele olhou Para Gideão E disse Eita Ele é um poderoso Guerreiro Ele é um valente Guerreiro Ele é um varão Valoroso Meu irmão Minha irmã Que coisa maravilhosa É saber que Deus Olha para a gente E não olha Com o olhar De homem Deus Ele não olha Para você Com o olhar Que o homem Olha para você Você está entendendo? E muito menos Deus olha para você Com o olhar Que você olha Para você Quem sabe Você está aí Com uma baixa Autoestima Terrível Deus não olha Para você Assim Deus não olha Para você Assim Deus Ele vê Você Muito maior E muito melhor Do que você Imagina Porque Deus Ele vê O poder Dele Operando Em você Deus Ele sabe Que ele É poderoso Para fazer E não que você É poderoso Para fazer Alguma coisa E você Precisa Rever A maneira De você Olhar Para você Mesmo Você Precisa Parar De olhar Para as Suas Limitações Você Precisa Parar De olhar Para o que Você acha Que não Sabe Fazer E começar A olhar O Deus Que você Tem Você está Entendendo O que Deus Está dizendo A ti Nessa manhã Ele está Dizendo Assim ó Mude A sua Atitude Mude A imagem Que você Tem De você Mesmo Gideão Estava Entregue A um Completo Desânimo Gideão Estava Entregue Não Se Entregue Não Se Entregue Que coisa Linda Deus Diz Imagina Deus lá No céu Dizendo Meu anjo Eu não sei Qual anjo Deus designou Para fazer Isso Mas disse Olha Vai lá E diz Gideão Que ele É valente Deus manda Dizer a você Nessa manhã Que você É valente Sim Você É valente Sim Porque ele Te capacita Porque ele Te enche De coragem Quando anjo Chama Gideão De poderoso Guerreiro Aquele Aquele cabo Afroxo Aos olhos Humanos Aquele cabo Escondido Dos inimigos O anjo Chega E fala Uma coisa Completamente Diferente Ele Estava Dizendo Assim Olha Gideão Você Não é fraco Você Não é incapacitado Não Você Não é tudo Isso Que você Está Pensando Não É porque Você Está Cansado Gideão É porque Você Está Um pouco Desanimado Gideão Mas Eu venho Aqui Para te Trazer Uma palavra Deus Está Com Você Você Precisa Se Levantar Gideão Você Precisa Usar Sua Fé E Não Ficar Se Apoiando Nos Seus Sentimentos Gideão Ei Amada Você Que Me Ouve Do Outro Ladinho Do Rádio Onde Chega Minha Voz Agora Você Que Está Me Assistindo Nessa Live Talvez Pela Primeira Vez Você Nunca Viu Essa Live Alguém Compartilhou E Eu Cheguei Até Você Deus Está Dizendo A Você Use A Sua Fé Para De Se Apoiar Nos Seus Sentimentos Você Está Com Medo De Enfrentar A Vida Quem Sabe Você Está Se Sentindo Desanimado Vamos Mudar Essa Atitude Hoje E Deus Chegou Até Gideão Para Trazer Essa Palavra Para Ele Porque Deus Queria Usá-lo E Deus Não Usa Aquele Que Se Entrega Ao Desânimo Porque O Desânimo Ele Chega Sobre As Nossas Vidas E Nos Abate Eu Imagino Naquela Hora Gideão Malhando Ali O Trigo E Quando O Anjo Chega Diz Assim Deus É Com Você Poderoso Guerreiro Eu Imagino Que Agora Ele Olha Assim E Quem Sabe Por Um Momento Ele Pensa Mas Será Que Esse Anjo Está Falando Com 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 Que Esse Está Usando Esses Termos Para Mim Poderoso Guerreiro Não Deve Ser Eu Não Deve Ser Eu Mas Olha Que Deus Mudando A Mentalidade Gideão Dando Força A Ele E É Isso Que Deus Está Fazendo Com Você Ei Muda Essa Mentalidade Preencha Ela De Deus Preencha Porque Não É Sua Força É A Força De Deus Em Você Não É Sua Habilidade É A Habilidade Que Deus Põe Em Você Não É Sua Capacidade É Deus Quem Te Capacita Gideão Continua Ali Interrogando Vamos Caminhar Aqui Meu Deus A Hora Voa Gideão Pergunta Mas Senhor Como Que Eu Posso Libertar Israel Olha Aqui Os Questionamentos Eu Gosto Tanto Essa Palavra Porque Eu Me Fico Tanto Aqui Com Gideão Diante Das Dificuldades Que Eu Encontro E Acredito Que Você Também Como Senhor O Meu Clã É O Menos Importante Ou Seja A Minha Turma Minha Família Meu Povo É Tão Pequenininho E Ele Além De Falar Que O Clã Dele É O Menos Importante Ele Ainda Diz Assim Que Do Clã Dele Ele Era O Menor Ele Estava Se Sentindo Um Nada Um Nada Pequeno Demais Vem de uma Família Simples Eu Não posso Fazer Nada De Especial Na Vida Ah Quem Nunca Se Um ventre nessa terra Clarice, escolhem um ventre para gerar Jesus Meu Deus, eu ia procurar gente importante e rica Que tivesse um plano de saúde bom, claro Para gerar o meu mestre Aí Deus faz Maria É no seu ventre Mas Jesus, eu não tenho um plano de saúde Eu não tenho um hospital bom para parar em Jesus Eita, mas Jesus, eu não tenho Mas Deus Mas você não estrebaria Meu irmão, Deus confunde A gente não entende Pega um poderoso guerreiro aí Um homem experimentar de guerra Para vencer os midianitas Não, 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 ele vai lá em Gideão Gideão que estava Se acabando de medo Que estava lá entregue Malhando trigo no tanque de prensar uvas Vinha de uma família simples Meu amado, minha amada Olha, Deus quer que você reconheça suas fraquezas Sim, Deus quer que você enxergue suas limitações Sim, mas Deus não quer que você se apegue a elas Deus não quer que você se abrace com as suas fraquezas Não, você só precisa reconhecer que você é um miserável pecador Que você não tem capacidade para nada Ponto, pronto, reconheceu Mas você precisa também entender e reconhecer Que em todas as coisas você é muito mais do que vencedor E que você tem um Deus que peleja por você E que você precisa lembrar sempre também que ele nunca perdeu uma batalha nessa terra E você não pode fugir das batalhas Ele quer que você enfrente E ele diz hoje Você é uma valente guerreira Você é um poderoso guerreiro Eu imagino que você recebeu muita informação negativa na sua infância sobre quem você é Eu imagino que você ao longo da sua vida Você também recebe muita palavra Que você, ó, igual uma bucha de lavar prato Você absorve assim, ó Chega e incha É uma desgraça Porque você, tudo, você engole Tudo, você Puxa pra dentro de você Olha Deixa eu só contar aqui uma coisa pra você Muito interessante que eu vi Eu vi que foi feito Um teste Com crianças com 4 anos de idade Com micro gravadores na orelha Pra escutar e gravar o que essas crianças ouvem em 24 horas Pra cada elogio, essas crianças, elas receberam nove repreensões Escuta aqui Eu tô falando sobre o que você ouviu na sua infância Sobre o que você ouve até hoje E também você tem cuidado com o que você fala aí com seus filhos, viu? Dessas Quatro crianças Quatro crianças Dez palavras que ela ouviu Nove eram palavras de repreensão Palavras negativas Menino, tu faz tudo errado Menino, tu é muito treloso Tu é muito desorganizado Rapaz, que absurdo Eu acabei de arrumar E tu tá bagunçando de novo Te ajeita Fica quieto Tu ainda não escovou os dentes Vai escovar os dentes Das dez palavras Nove eram Palavras negativas Eram repreensões Vai ser assim a vida inteira, é? A infância A adolescência E o diabo não desiste Ele usa as mesmas armas Ele continua Nos teus ouvidos Contando mentiras E você acredita nessas mentiras Imagino que Gideão Ele vinha ao longo do tempo Acreditando Numa mentira Que ele estava vendo Uma mentira De que ele nunca venceria batalhas Uma mentira De que ele seria sempre Aquele pai de família Frustrado Porque ele não conseguia Fazer o bem Pra sua família Ei Ei, servo do Senhor Repreenda as mentiras Que Satanás conta no teu ouvido Em nome de Jesus Você não é um derrotado A tua família não perdeu A tua família não tem vergonha De você Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você não é um fracassado Você não é um perdedor Em nome de Jesus Repreenda todas essas palavras Negativas E encontre forças Forças em Cristo Para dar a volta Por cima Porque a palavra de Deus Hoje pra você É que Deus vai te capacitar A vencer as batalhas Impossíveis Deus vai te capacitar A vencer as batalhas Impossíveis Deus não precisa De pessoas Grandes Eu quero repetir isso aqui Pra vocês Se você só guardar isso Já tá bom demais Deus não precisa De pessoas Grandes Pra fazer o que ele deseja fazer Deus ele não precisa De pessoas grandes Pra abençoar famílias Deus ele não precisa De poderosos Deus ele não precisa Colocar você Numa cadeira de destaque Pra você Ser abençoado E pra sua família Ser abençoada Você pode Na sua simplicidade Ter uma família Próspera Nessa terra Se ele quiser Colocar na cadeira Ele coloca Mas também se ele não quiser Ele te abençoa Do mesmo jeito Você não é coitadinho Você não é sofredor Você não é esquecido Deus ele não precisa De grandes Ele pega o pequenininho Ele pega o desprezível Ele pega o esquecido Lá desta terra Pra que o nome dele Seja glorificado Lembre-se que Deus Está com você Gideão Gideão venceu Essa batalha E ele diz E Deus diz a ele Gideão Eu estarei com você E você derrotará Todos os midianitas Como se fossem Um só homem E você derrotará E você derrotará